Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... É SANGRE! Só vai, só vai Yuri! Vai lá, né? Vixi, as conversas do cara, isso aqui é botão de ligar agora, hein? Vou te falar onde liga Você que puxou, né? Você que puxou, né? Vou aqui na tranquilidade porque o Gocha aqui já vai chegar Certeza que ele vem até parar de assassinar Você é o Borges na guima que eu não venco Agora você logo até joga no Flamengo Só que nessa guima que eu não piro O Flamengo é DR do Carioca Só que na sua rima eu tiro, fechou? Nessa rima agora você é zoado Porque é certeza que você vai ser baleado Só que nessa rima na batida É igual o Balalá Porque essa batalha por cês tá perdida Só que é, pode até ser o jogador Porque eu vou seguir fazendo até com amor Eu sou mais o técnico Só que você não apanha Você apanha Na real eu sou técnico E pra jogar e chegar no topo eu escalo as montanhas Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Desgraçante que cê vê passando de morro em morro Mas cê tá loucado Moleque aqui é pelo amor E cê tá ligado Então se retire por favor Sabe por quê? Aqui eu faço concreto Cê toma bala Porque igual Cristo Cê veio de peito aberto Mas tá normal Aqui eu jingo Fala que eu sou Flamengo E eu pego essas suas pernas de Flamingo Tira Mata ele Mata ele Mas parça Sua rima aqui Ela tá afoita Cê é técnico do rap Por isso cê tá panguando Enquanto lá cê tá sentado Eu tô jogando e suando Oooooooou Até suou pela boca Barulho pra cima do Ghost Oooooooou Barulho pra cima do Borges Oooooooou Fazer o Borges Vai lá moleque Tá fudido Cadê? É que o mundo é o inferno E eu tô Pique Cébero Você tem boné pink Só que te falta o cérebro Então você não arquiteta O plano que é genial Por isso eu te espanco Aqui no instrumental O bonézinho É Pique Lau do Rafa Moreira Mas na batalha hoje Você toma uma rasteira Sua cara fica embaçada Vou te explicar Porque o assunto é rima Cê não tem pra trocar Por cara fica embaçada Sua família fica igual Quando desaparecer Ela no depoimento policial Porque vai ter que borrar a cara E a voz Mas mano Se o assunto é rima Aqui eu não tô a sós Cê é o Ghost Bagulho é muita treta Eu sou seu Ghostwriter Eu que esqueco as suas letras Oooooooou Mata ele 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 Pode passar detrasante no morro Porque rimando você não sobrevive Porque eu já vim pra te matar Você me viveu Rima no favela Vive Já que você não aguenta Certeza que eu já vim te matar Porque você não aguenta na rima Então agora você vai apanhar Não é de peito aberto não Porque rimar que eu já traço M&M superman Eu sou tipo peito de aço Já que você não aguenta Não tem corrente com rap Só que rima agora não desconta Aqui tem o Bob É da corrente Rimando comigo Cê tá contra Terceiro 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 Então vai, então vai Terceiro round de família Gol se começa Gol se começa Eu quero, não quero ver Sank Fala logo até de letra Só que nessa guima eu já vou na sessão Você quer falar de letra Eu já faço um gol Porque eu tenho a visão de falcão É a visão de falcão Vou até te bater Porque você não aguenta Então observe esse detalhe Pode ser o falcão Até porque eu represento Outro tipo de freestyle Sua visão é de falcão Mas no freestyle cê não vai além Por isso eu falo Meu parça cê é fraco Meu mano fala um bagulho Que não convém Sabe por que? Meu mano moleque Aqui sua rima é lá não convém Essa visão de falcão Eu sou visão de óculos Eu enxergo muito mais além O coxa já vai chegar na sessão Eu sou olho iluminati Porque a minha cima tem mais organização Já que você nunca aqui aguenta Cê tá ligado com o seu talento Eu procuro o patente batendo Porque a organização mundial E o talento agora já é mais obscuro Calma a boca cê é ficar com mano E cê me rima Porque não encaixa no beat no instante Cê é maçom iluminati Só que sua rima aqui é maçante Muleque cê tá no abandono Mô, foda-se Cê falou logo que minha rima é maçom Tô aqui nessa meu mano agora Porque eu vou vim pra te quebrar Porque você não aguenta E a punchline agora eu vou colocar Minha rima não é maçante Até porque seu cristal é medonho Lógico que a minha rima é maçante Até porque você ganha de mim É um sonho É um sonho Sem ganhar de você Te explico aqui na rima Porque eu pego Sem mic com mic Meu mano eu caso aqui uma chacina Porque se não ganhar de mim Você não é rap Cê brota só que cê pia Não é sonho ganhar de você Cê ganhar de mim Chega a ser homotopia Te chuto pra Vancouver Eu sou seu pesadelo Seu trouxa então Chame de Freddy Krueger Até porque cê na brinca Tá ligado Cê despenga Porque rimar agora O goste na raça derrota Porque é o Freddy Krueger Mesmo se você fosse ele Cê não ia rimar com garra Eu não tenho medo De Freddy Krueger Te explico aqui pra você Porque seu assunto é rima Cê não tem métrica E também não tem proceder Sabe por quê? Agora eu faço bagulho pro cê É muita treta Eu não tenho medo do Freddy Eu fico acordado o dia inteiro Fazendo minhas letras Vamos lá família Barulho pras rimas do Ghost Barulho pras rimas do Borges Ghost Borges Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês Mano pra comparecer Num evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano vai ser sinistro tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais Do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí Família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste Mano pertinho da estação de trem Muito fácil chegar Certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho Certo? Chegar com nós família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia Convidados Tem! Ei!